Vai o time do Brasil para o contra-ataque, acelera o ritmo, Robinho. Bom, a bola aqui na direita para o Kaká. Pode ir para dentro o Kaká, o Adriano chega. Dá para limpar e bater. Trouxe para fora, bateu para o gol! O gol! Kaká do Brasil! Brasil! Um contra-ataque sensacional, Robinho levou a bola, tocou para o Kaká. E aí, não é salvador da pátria, não é nada. É só o cara que assume a responsabilidade que tem como um dos principais jogadores do mundo. Foi para dentro, foi para cima. Driblou, bateu para o fundo do gol! Kaká, camisa 10. O Brasil está na frente, abre o placar, foi dar um abraço no Dunga. Um para o Brasil, zero para a Venezuela. Um contra-ataque de quem vai para decidir a parada, Falcão. E não deu tempo para o goleiro fazer defeito. Esse é o jogo de número 33 da seleção sob o comando do Dunga. Foi o gol 61 do Brasil. 61 gols. 10 do Robinho, 10 do Kaká. Brasil que parte outra vez pela esquerda com o Robinho. Vai para cima da marcação, Robinho. Vai arriscar dali, bateu no gol! Gol! O Robinho do Brasil! 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 Robinho bate firme, bate forte! O goleiro Vega foi. 1,80m de altura não foi insuficiente para ele. Robinho para o fundo do gol! O Brasil aos 10 minutos faz o segundo. Robinho foi para cima, foi para dentro e não pensou duas vezes. Uma outra crítica que muito se fez, Falcão. O Brasil não chuta de fora. Arriscou. E Robinho agradece, o torcedor inteiro agradece com ele. Olha, se o jogador tem assim, uma característica de atacar, um jogador com qualidade de ataque, é claro que tem que fazer o esquema para que ele possa usar esse balado, coisa completa. Boa bola do Kaká para o Elano. Bateu cruzado, olha o gol do Adriano! Gool! 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 Adriano do Brasil! Brasil! Foram mais de dois anos, mas sai outro gol de Adriano com a camisa da Seleção Brasileira. O centroavante que está recuperado, está jogando no Inter de Milão, recebeu a bola cruzada pelo Elano, se antecipou a marcação, um tapa na bola para o fundo do gol! Adriano, camisa 9. Kaká, toca a bola atrás, para o Kleber. Boa jogada no meio para o Robinho, a posição é boa, a Dominão vai fazer o gol! Gool! O Robinho do Brasil! 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 Um golão do Kleber para o Robinho dentro da área. Ele dominou com habilidade, ficou na cara do goleiro, se ajeitou e mandou para o fundo do gol! Robinho, camisa 11! Mais um do Robinho na Seleção Brasileira, nas eliminatórias. Ele faz o terceiro gol. É o artilheiro desta fase do Dunga como técnico da Seleção Brasileira. Chegou a 12 gols e o Brasil faz 4 a 0. Bolão do Kleber, hein, Falcão? Bolão do Kleber, uma bela dominada do Robinho. Ele passa para cima da bola, espera o goleiro e toca no cara. Ir Saísa!